Suspira Suspira Sozinho sem ver ninguém Um coração que padece Que suspira por alguém Vive num triste deserto Sozinho sem ver ninguém Suspira, meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Suspira, bem suspirado Pra saudade aliviar Suspira, meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Suspira, bem suspirado Pra saudade aliviar Coração que ama firme Que de amor vive ferido Cativo vive chorando Dando suspiro doído Coração que ama firme Que de amor vive ferido Cativo vive chorando Dando suspiro doído Dando suspiros doído ÉUp Fellow Suspira, meu bem, suspira, vamos juntos suspirar, suspira bem suspirando, pra saudade alegria.